Meus pensamentos tomam forma de viagem Vai pra onde Deus quiser Um videotape de dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de fardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de fardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a verdade pra este mundo de Deus Pois este meu, este tão desconhecido Jamais serei faído Pois este mundo sou eu Ai, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de fardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Ai, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de fardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá